E aí, meu amigo Edu, Nervo Caos. Prazerzaço. E aí, beleza? Minha casa é invadida por hordas from hell, cara. Opa, com certeza, cara. Satisfação tá aí, cara. Quantos anos de Nervo Caos aí? Cara, esse ano a gente completa 20 anos em setembro. Vamos bater 20 aí. Pô, e vi 20 anos fazendo turnês mirabolantes, cara. Essa última turnê que eu vi de vocês aqui, cara. Que isso, velho? Então, a gente tem... Na verdade, desde 2010, eu resolvi dar mais frequência, mais intensidade pra banda. Porque eu acredito que uma banda é só ao vivo mesmo que a gente faz, saca? A gente não é o tipo de banda que vende, saca? Milhões de cópias de CD, vende direitos autorais. Então, a gente vem acelerando e show chama show, né? Então, tamo... Tamo indo bacana. Ano passado fizemos 130 shows. 130 shows, cara. Em um ano. É quase um a cada três dias, velho. Mais ou menos. Muito bom, cara. Eu já tive esse pique, já. Então, enquanto tem saúde, né? É. Pô, então, assim... Fora o Sepultura e o Cris, vocês, a banda, ele tá mais tocando, fazendo turnê, cara. Ah, tamo trabalhando, né? Eu acho que é isso aí mesmo. A gente se inspira nessas bandas, porque foram elas que começaram, elas que abriram as portas e o caminho é esse que a gente vem fazendo e seguindo o que eles seguem, né? Quem me dera seguir essa estrada, cara. Eu não aguento, cara. Não é pra qualquer um mesmo. Eu fiquei aí um mês fora, quase morri, cara. É. Só fiz merda, fiquei doente, voltei só o pau da viola. É difícil pra caramba, mesmo. A galera não faz ideia. Acho que só quem vive mesmo é que sabe a dificuldade que é. Mas acho que a gente tem que aproveitar a demanda que a banda tá tendo e a saúde que a gente tem pra fazer enquanto dá pra fazer, né? Ainda tem. Agora, assim, a formação, você já tocava, já não tocava antes? Já, eu toquei de 2001 até 2008. Aí eu saí, eu voltei faz uns quatro meses, mais ou menos. Voltou no começo do ano, né? E você é novato? Sim, ganhei ano passado. Até agora um ano de 15 de julho. Um ano ainda tá descabelado. Sim, total. Já passou do sensô, já. Pô, velho, é demais. Agora, o mais legal de todos é a Sherry. Não pode crer. É uma coisa meio inusitada, pra quem não sabe, é a Sherry do Okoto, do Real Sakura, uma japonesa conhecida nossa de longos anos aqui. Agora ela tá nas hordas from Hell, cara. Exatamente. Mão de fogo. Japonesa tosca, cara. Total doideira. Ela entrou, né? Adoro a Sherry. É, lógico. Tosca que eu tô falando no sentido tosquice da coisa, assim de... Não, é... É muito legal esse contraste, porque ela vem de uma escola totalmente diferente da nossa, né? E acho que essa mistura agregou bastante. É um mundo novo pra gente, é um mundo novo pra ela. A gente nunca imaginou uma mulher na banda, né? O que é diferente. É, e no Death Metal também não tem muito disso também, né? Não tem, não tem. A gente acha muito. Exato, exato. Mas independente de qualquer coisa, a gente escolheu ela pela característica dela, nem por ser mulher, mas por ela... É a figura, né, meu? A figura, meu. É o conjunto todo, o saco de tocar e o visual, acho que é muito bacana. E... Infelizmente ela não pode estar aqui hoje. Uma vegetariana... Ó, como a gente ia fazer lanchinho da tarde, eu resolvi fazer pra vocês. Vocês gostam de comida vegetariana? Vocês comem? A gente come. A gente não tem cara, não, né? A gente come. É tudo carnívoro, na verdade, mas a gente come o vegetariano. E turnê é só carne. É carne, linguiça. É linguiça, cara. Um burger, pizza. Mas tudo bem, cara. Se for mais convidado é o seguinte, cara. Eu vou fazer um antepasso pra vocês, que eu inventei agora, que eu tô recém-operado. Legal. Eu tava com fome, falei, não precisa fazer alguma coisa pra me comer, só vou morrer de fome, cara. Aí eu peguei e piquei uma berinjela, fiz um refogado com cebola e joguei tarrine e comei assim um babaganuche pedaçudo. Ó, interessante. E ficou bom pra caralho. Eu vou tentar fazer de novo pra vocês. Falou? Vamos juntos. Enquanto a gente troca essa ideia aí sobre o metal nacional e... Porra! Satisfação total. E assim aí, com o Nevo Causa, eu começo mais um panelasso. É isso aí. Caralho. Então, eu vou picar as berinjelas aqui, cara. Você queria saber de você, cara. Como não começou a trazer bandas de death metal com a sua produtora pra cá? Quantas bandas trouxe? Quais foram, cara? Eu não vou lembrar quantas, nem todas. Mas eu comecei... Na verdade, eu comecei no final de 96. Antigamente chamava Muvuca, né? E aí a Regina Casé resolveu roubar o nome. E aí eu tive que mudar o nome. Mas foi bacana. Foi obrigado mesmo. Eu recebi uma cartinha. Dos advogados da Rede Globo. Porque na época tinha surgido depois o programa, né? Que chamava, acho que Muvuca, chamava o programa dela. Pode crer. E aí a gente teve que mudar. O que foi bacana, porque eu acabei mudando pra Tumba. Que eu acho que tem até mais aberto. Tumba Records, cara. É, com a história toda. E o primeiro show que eu fiz foi lá atrás, junto com o pessoal do Corso. A gente fez o Agnostic Front. A primeira turnê do Agnostic Front, que foi lá no Black Jack. Até que eu fui num churrasco na sua casa. Isso, é isso aí. Pode crer, pode crer. Então esse foi o primeiro show internacional que eu fiz, porque antes eu fazia mais bandas nacionais, né? Fiz Dorsal Atlântica, fiz, sei lá, Vulcano, fiz Crisium, fiz um monte de banda. E depois eu comecei. Aí veio Monstrost, de Dizoflash, de Sgorge, Aborted, sei lá, Dark Funeral, Marduk, de Sektion. Cara, toda a cena Black Death Metal já veio tocar aqui por sua causa, praticamente, cara. Cannibal Corpse, Autopsy, é, 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 é. Pior que é mesmo, né? Eu, eu, pô, eu tinha muita vontade de que o Brasil entrasse na rota como fã de música. Eu não queria ficar vendo só os shows dos medalhões. Na época a gente tinha alguns festivais, né? Tinha o Hollywood Rock, sei lá, tinha o Monsters on Rock, tinha algumas coisas. Mas as bandas que eu queria ver mesmo, fora essas, elas não vinham pro Brasil. Sim. E se vinham, vinham pro Chile ou pra Argentina, mas pro Brasil ninguém, sei lá, ninguém queria fazer. Era muito arriscado, era muito risco. E eu, idealista, resolvi investir, saca? É, eu trabalhava, tinha um trampo que me dava, vamos dizer, a tranquilidade, né, financeira. E aí comecei a trazer as bandas. O pessoal do Crisio me ajudou muito, né? Porque nessa época eu trabalhava com eles e eles que me apresentaram pra algumas bandas. Mas você chegou a ganhar dinheiro com isso, cara? Cara, alguns shows eu cheguei a ganhar dinheiro, outros shows eu perdi. Mas eu acho que como tudo na vida, você só não ganha. Você ganha experiência sempre, mas tem momentos que eu perdi muita grana, tem momentos que eu ganhei dinheiro. Mas eu não fiz isso pela grana mesmo, saca? Eu fiz pela satisfação e pela vontade de fazer alguma coisa pela nossa cena, pelo nosso país, saca? E hoje eu olho pra trás e eu fico feliz, porque o Brasil tá na rota das turnês. Tá na rota, finalmente, né, cara? Tem N produtores, tem N produtores fazendo turnês acontecendo todo mês. Então eu acho que o objetivo foi alcançado. E até por isso que eu dei um tempo com a tumba. Mas você deu um tempo ou você quis terminar pra se terminar? Cara, eu falei terminei porque é mais fácil, né? Do que falar, vai dar um tempo, né? Porque existe uma cobrança, obviamente, pra que eu volte a produzir, pra que eu volte a fazer, tanto do lado do público quanto do lado das bandas mesmo, saca? E isso possibilitou que eu tivesse mais tempo pra fazer o que eu gosto de fazer, que é tocar bateria e desenvolver a parte com a banda, saca? Então, obviamente, quando eu parei com a tumba, o salto que o Nervo Caos deu foi enorme, porque eu tinha todo o tempo pra fazer isso, uma porrada de contato e à vontade, né? E você aproveitou bem, cara. É, aproveitei. Cara, eu tô no circuito deptão mundial. Agora, assim, já fizeram várias turnês, Estados Unidos, já fez? Já fizemos Estados Unidos ano passado, fizemos Estados Unidos, foi bem bacana. Europa? Europa, fizemos, ano passado fizemos três vezes, mas no total acho que já foram, sei lá, sete, oito vezes. Agora, essa última turnê doida que vocês fizeram aí, que é inusitada pra qualquer banda, cara. Essa foi legal pra caramba, né? África do Sul e Ásia. E Ásia. E Ásia. Fizemos o Nepal, né? Que fizemos um festival muito bacana lá que chama Nepal Death Fest. Não existe, é tão no Nepal, velho. E Katmandu, 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 Katmandu. Espiritual. Total, espiritual. E tem o Frommel, é. Caralho, é insano isso, velho. É muito louco, meu. E o festival bem bacana, assim, se a galera jogar no YouTube tem como ver as imagens, assim, tinha, sei lá, 400, 500 cabeças, bandas internacionais, bandas locais, dois dias, e a galera é insana. Agora, me diga uma coisa, como que, assim, eles seguem lá o budismo deles, lá? E pode beber, os moleques podem fumar, pode bater cabeça? Cara, poder não pode. Bater cabeça pode, os caras batem cabeça pra caramba, né? Agitam muito. Mas beber e fumar não pode, mas a galera bebe e fuma. Tanto que a gente presenciou uma treta monstro no final do show que a gente tocou lá do festival, porque a gente voltando pro hotel, os headbangers que estavam bebendo e fumando foram perseguidos e presos pela polícia local, inclusive o produtor. E saíram na mão pra polícia, os caras. E depois foi todo mundo algemado. Um camburão com, sei lá, uns 20 headbangers algemados, ensanguentados, tudo presos porque estavam bebendo e fumando. Em Katmandu. Em Katmandu, é. Ele tava no carro, eu e ele a pé indo pro hotel, aí veio um maluco com capacete na mão, outro rapaz com um rifle na mão, de caramba, era policial, correndo atrás do maluco, ele tava falando a treta, ela era na frente do hotel ainda. Cara, que inusitado. E aí os policiais separando a gente, porque a gente é estrangeiro, então vocês não. O local se emprega, o local peguei o gema e nós... Caralho. E que países mais exóticos vocês foram, cara? Bom, a gente foi pra Malásia, né? Camboja foi o mais, né? Camboja também foi doideira. Camboja também foi doideira, né? Camboja foi doideira, né? Camboja foi doideira, né? Poupém. Poupém. Poupém, né? Poupém, é a cidade que a gente fez. E Babilônia. Babilônia, total. Sem lei. Eu nem imagino como é que é o Camboja, cara. Nem sei má, foi o Pém. Aqueles tuk-tuk, né? Assim, é, Fofi. Nossa, os equipos, foi tudo de tuk-tuk. E polícia, pra tudo que é lado também, né? Muito policial, a gente viu. De tudo que é tipo militar, civil, azul, óleo. De tudo que é cor, tinha. Esse foi bem exótico. A gente fez Coreia do Sul também. Foi louco. Foi bem bacana. Pela segunda vez, é bem bacana. Deve ser moderné, né? É muito. Tipo Japão, assim, sabe? Japão. É, bem modernão. Eu vi uma parada da Coreia do Sul, que você tá no ponto de ônibus, aí tá passando a propaganda do supermercado, assim, aí você vai lá, escolhe, põe o celular, você pega o ônibus, chega em casa, tá lá já a compra que você fez, cara. Nossa, o delivery, caraca. É, o delivery que você fez a compra no ponto de ônibus, né? Que você demorou, vai, 40 minutos pra chegar. Os caras, a mão de motinha já entregam o que você pediu. É, chique. É, lá é bem assim mesmo. Pagou no celular, velho. Eu falei, meu, isso é futuro, cara. Não, quando a gente chegou na alfândega, o policial pede o passaporte, quando ele põe o teu passaporte no scanner, a máquina reconhece o teu idioma e fala contigo no teu idioma. Então ele faz as perguntas que tem que fazer, não é ele que faz, a própria máquina, o computador já faz as perguntas. Aí você responde e a máquina traduz pra ele. Exatamente. Caralho, cara. Que moderno, cara. É bem moderno, cara. Bem moderno, cara. É bem moderno. Que demais, cara. E de lá a gente foi pra África do Sul, onde a gente fez 10 datas na África do Sul. 10 datas, cara. 10 datas, cara, maravilhoso. 10 datas na África do Sul, cara. É, porque na verdade a gente fez uma turnê na Rússia com uma banda da África do Sul, ano passado. Olha o contato. E a gente ficou amigo pra caramba e a gente meio que trocou uma turnê. A gente falou pra eles, agita uma turnê na África pra nós que a gente agita uma turnê pra vocês no Brasil. Então eles agitaram. Uma turnê de 10 shows que foi uma das experiências mais bacanas da minha vida. Vocês tocaram em Cape Town? Tocamos três noites em Cape Town. Eu conheço. Eu conheço Cape Town, cara. É muito louco o Cape Town, né? Eu conheço Cape Town, cara. Foi a melhor maconha que eu fomei na minha vida. Não é, cara? É verdade, velho. É verdade. Eu vou dizer que a África do Sul pra mim pareceu uma mistura de Holanda com Inglaterra. Mas é Holanda mesmo por causa daquela dos boéres, né? Exato. É verdade, a colonização é tudo sério. A arquitetura é holandesa e as ruas têm os nomes holandeses, assim, né, cara? Então a erva é estilo holandês. É verdade, cara. É bacana demais. E foi muito bacana a experiência na África do Sul porque, enfim, a gente nem imaginava como é que seria a cena lá, como é que é, como é que não é. E tem, né, lógico. E tem uma cena muito bacana, cara. E valeu a pena. Estou louco pra voltar. Vocês fizeram a Austrália já? Não, ainda não. Estamos tentando, cara. Austrália e Japão a gente está tentando por uma questão de visto, na verdade. A gente tem uma certa dificuldade com a história dos vistos. Eu ouvi dizer que no Japão, cara, você tem que ser convidado, né? Você não pode querer ir lá, você vai trocar. Não, não existe isso. Não, você tem que ser convidado, tem que ser uma empresa, enfim, que exista, que seja correta lá, te convidar. E na Austrália é visto também que precisa. Então a gente está tentando, né? Mas não é o mais fácil. É igual os Estados Unidos pra gente. É meio embaçado. Pra gente também. Essa é a última tour do Hatsko, o tour, que a gente tocou lá no... Maryland. Lá o João não foi, né? É, eu fiquei sabendo. O João não foi porque a gente não conseguiu visto, cara. Ele fez de, né, falar que... Ele foi pedir o visto, era pra falar pra fazer lá outra, ele falou outra coisa, aí deu banana. É. É difícil. A gente fez a turnê ano passado nos Estados Unidos também. O Lauro não conseguiu o visto, então a gente chamou o Joaquim, que toca naquela banda alemã Assassin. É mesmo? O cara do Assassin tocou pra vocês, cara? O cara do Assassin tocou com nós e fez a turnê nos Estados Unidos com nós. Que legal, cara. Que legal, cara. Então foi inusitado pra caramba, assim. Cara, a gente querido... Eu transito em todas as... Eu lembro que vocês chegaram aqui agora, tava no Rapping Road, tô com a mesma ideia. É verdade, é verdade. Falou, eu transito no metal, no rap, cara. Meu, e pra gente que conhece essas bandas amelianas alemãs dos anos 80, cara, trombar um cara desse deve ser muito engraçado, cara. Muito engraçado. E ele tocando com a gente, assim, no underground, foi muito bacana. É um grande amigo. Ser o Wilson, cara. Bom, chegou a hora do... Vamos fazer aqui o nosso refogado João Francisco. Vamos fazer aqui. E quantos discos já tem o Nervo Caos? Cara, a gente tem seis de estúdio, sete lançados, porque tem um ao vivo, né? E falar em disco, a gente terminou de compor o nosso disco novo, agora, e pretende gravar em agosto, a gente vai lá pra Itália. Por que na Itália? Porque o produtor que a gente trabalhou, os dois últimos discos, é italiano, chama Alex Azale. E a gente resolveu, ele sempre veio pro Brasil pra trabalhar aqui, e a gente resolveu agora ir pra casa dele, trabalhar com as armas dele, e vai ser a primeira vez que a gente grava fora, a gente nunca gravou fora, acho que é uma vontade. E qual cidade que é? Como, que é do lado de Milão, onde tem o lago lá, o lago de Como. Legal, meu. Então a gente termina a turnê na Europa agora no final de julho, e aí já fica por lá pra gravar o disco novo, e espero que saia até o final desse ano, que vai ser o nosso sétimo de estúdio. Nessa turnê da Europa, a gente vai tocar primeiro show no Bicine, cara. Primeiro show no Bicine Xtreme, cara. Vai ser loucura. Esse vai ser legal, pra mim o Bicine é o melhor festival de todo mundo, cara. Eu lembro. Porque é só banda bagaceira, banda de porco. Gente bagaceira. Gente, gente podre, crust, punk, todo mundo junto ali, é o maior freak doido, cara. O negócio, cara. Vai ser bem legal, vai ser o primeiro show da turnê, e é a primeira vez que a gente vai tocar num festival, assim, de renome na Europa, né? A gente só tocou num festival na Croácia, um ano atrás, dois anos atrás, na verdade. Então, estamos numa expectativa grande dessa turnê aí com o Incantation. Acho que vai ser bem legal. Nem canta Incantation. Incantation, encantados, é. Nem canta Incantation. E aí, depois que a gente gravar o disco, a gente deve voltar pra Europa também, pra daí fazer a turnê de 20 anos, né? Que a gente faz em setembro. Mas pra vocês, essas turnê intermináveis, em dois meses, cara? Cara, essa é a ideia. Se tudo der certo, a gente... Assim que sair o disco novo, a gente quer cair na estrada e superar a marca de 130 shows que a gente fez ano passado. Mas, por exemplo, você não tem, tipo, a família, tem seu filho e tal, né, cara? Tem a família, assim, acho que todos nós temos, né? Mas, é, pra sair dois meses, assim, ah... Ah, faz parte, né? Ah, eles entendem. É? Entendem. Se fosse caminhoneiro, né, ia ser mais ou menos igual, né? Fala aí. Eu não posso fazer isso, cara. Não posso, porque a mulher não deixa fazer isso. Ah, é, tem que levar junto, pô. Pior ainda. Pior ainda. Ela foi junto uma vez, falou foi junto uma vez, foi demais, cara. Foi, curtiu lá, pegou assim. Quando chegou aqui em casa, ela falou, seu filho da puta, se você faz isso lá que você fez lá quando eu tô, imagina quando eu não tô. Eu bebi, eu fiz o quanto normal que eu sempre faço, cara. Ah, normal, é, normal. E ela ficou quietinha, não me encheu o saco, chegou aqui, eu... Não, mas acho que tem tantas profissões que a pessoa acaba viajando tanto, e mesmo tem profissões que o cara vive em São Paulo, mais mal fica em casa, né? Mas, pera, você não vai confundir tocar com profissão, cara. Tocar é diversão remunerada. Não, exato, exato, exato. É, é muito bom, cara. Não, é só pra dar um exemplo, acho que pra quem não é do meio, assim, não entende muito qual é que é, né? É. A gente sente saudades pra caralho, mas faz parte, né? Eu já fiquei mais, assim, porque quando não tinha nenhum vínculo, cara, era mais fácil, agora com família, você tá lá na gandaia e sua mulher tá aqui se fudendo com os filhos, cara. Ah, eu sei, é difícil. Mas vocês tão 15 anos na nossa frente, né, pô? Pelo menos, né? Vocês tão, o quê? 35 anos de banda, já? É. É, então. 35 anos de banda. A gente tá batendo 20. Vocês já fizeram isso que a gente tá fazendo? Já fiz, já, já fiz. Mas vocês são muito loucos, vocês não são muito loucos, cara. Não, a gente não. Vocês são caretas? Não, careta também, né? Não, mas também não é drogado. Não, não. Tipo como os ratos eram, nós eram todos drogados. Não, a gente se diverte. O que importava era ficar louco, mas nada. O show era só um detalhe. Não é assim, não, né? Não, não é assim, não. Melhor. Não tem foco, né? Dá pra aguentar mais, cara. Com certeza, com certeza. É desgastante. Já tô terminando aqui que você precisa de uma cozinhada legal. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Ficou pronta A minha berinjela Tá parecendo um estrogonofe de fígado Tá Com cebola Com cebola Passa o prato aí Vamos ver se tá bom Eu acho que vocês vão gostar Não sei se eu caprichei Comi com a torradinha Vocês viram né Eu só refoguei, coloquei shoyu E coloquei tahine Mas não muito tahine Só um pouquinho É Ficou tipo o molhinho do baba ganuche Só recospiração de beleza Manda ver, show de bola Vamos ver se tá bom esse negócio Vou pegar um pouquinho de leve aí Chegou um pouco salgado Tá gostoso mesmo, cara? Gostoso mesmo, cara Corpado? Muito bom Sensacional, hein? Baratinho Faz gostoso pra caramba E engorda, cara Acho que o tahino tem um monte de caloria, cara Melhor que um monte de carne, eu acho, cara Eu acho, cara, não sei vocês Eu acho muito bom Demais Bacana, obrigado Meu, disco novo Turnê Parar de tocar jamais 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 Estrada vicia Palco vicia Exato Público vicia A gente tá viciadão Ser bajulado vicia Mas é bem o que você falou mesmo Acho que vicia Aquela adrenalina de estar no palco, de estar tocando É só pra quem faz esse tipo de som que sabe o que nós estamos falando, cara Quem gosta Exatamente Aqui nesse programa tem muita gente que assiste Mas não é ligado ao tipo de som que a gente curte Sim Tá, mano? Pode crer Então não entende certas coisas, cara É, pra gente é muito viciante É como se fosse uma droga, cara É mesmo Muito bom Hardcore, metal Som porrada Música extrema É, música extrema Você fica sempre pauta da adrenalina, sabe? É Diga em dia, após dia show, dia após dia show É cansativo, mas chega em casa, passa uma semana, não aguenta mais e volta pra estrada Não, é isso mesmo A gente vive pensando nisso 24 horas por dia Exatamente Tocando esse tipo de nude na cabeça e vive isso, né? Vive isso com... né? E aí, curtiram aí o veganismo? Curtiu demais, gente Muito bacana Tão me preparando pro Obscina Extreme aí É Não é lá, é tudo vegano É, eu sei Tudo vegano É isso que eu tô falando Hum, ficou bom, cara Tinha uma delícia Tinha mais Tinha mais Tinha mais Cinco Presentes, cadê? Ó, tem uns presentes aqui Boa Tem uns adesivos Tem uns adesivinhos Aí tem o último CD, que eu não sei se você tem Não, não tenho Um DVD Não tenho Esse aqui já tem a Sherry? Não, esse ainda não Não? Esse tem um DVD É, um presente dele O que foi, cara? Só um abraço O que foi? O que foi? O que foi? Engasgou aí O que foi, cara? Que susto Tá morrendo É, hein? Ih, tá chegando frio Trouxe um meletom aí Ó, legal Vai servir Vai servir, vai servir Vai servir Obrigado Chama a ambulância Chama a ambulância aí Que ninguém tá engasgado aí É Caralho O que aconteceu, cara? Aê Ai, cara Tá, ó Esse é pra você Olha lá Esse é pra você Aí, ó Eu vou até limpar aqui Um tempero pra cada um Fronhel, ó Já que nós somos do Hel mesmo Agora sim Obrigado Fronhel, Fronhel E pra você, Edu Opa Tem mais coisa aqui, ó Ó Isso Tem uma camisa do Panelaço Ó, classeado E tem um presente da Cavaleira Porra, muito obrigado, cara Obrigadão Obrigadão É, esse é o que você ganhou da Cavaleira Vamos ver Valeu, João Obrigado Valeu Valeu Ó Ó Agora eu vou poder ir pro front aí Detão, detão É Glacear Vou encher de pet Glacear Obrigado Ficou Ficou bom esse negócio, cara Ficou bom demais É? É, vou pegar mais um pouquinho Ficou demais mesmo Então é isso, cara Chegamos ao fim de mais um episódio Caralho É, por caralho Força pra vocês Obrigado Bom rolê Cuidado pela estrada Valeu Voltem Boa sorte aí com o programa Valeu Obrigado E é nóis Semana que vem eu volto com algum Semana que vem eu volto com mais alguém interessante aqui Sem cronidade animal, vegano É nóis Tchau Valeu Tchau Ó Curtam, compartilhem Desculpa Faça o que bem entender aí Mas não me encha o saco É, né, filha? Gostou?